Oi gente, ta aqui no WileyCraft porque a gente vai enfrentar um desafio muito radicólico Se você viu no título, cada tempo vai aparecer buracos negros, sim E a noite vai aparecer um cada vez pior Então a gente tá aqui pra enfrentar esse desafio, então quem já gostou dessa ideia Deixa o like, é muito importante Se você é novo aqui, não se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal Se não perder nenhum vídeo, porque temos dois vídeos por dia E eu quero saber do meu amigo Kawan, que eu te chamei aqui hoje Quero saber se você tá preparado pra enfrentar um buraco negro Que vai te engolir e te partir no meio Oi Gui, eu tô preparado, você tá também amigo? Me dá o imp mesmo Ele vai morrer pro buraco negro Por que você não me dá oi, Gustavo, ele é mais educado que tu Oi Gui Ele é mais educado que tu Por que é mais educado que tu Por que é que tu comendo salmão cru Porque o Gui é feia mesmo Por que? Não, não, não Deixa eu pegar a madeira aqui Oi, querido Oi, aí família, a gente já tem a madeira no chão aqui Queria falar, não, a gente já é bom aqui O mapa tá bom ainda Vamos pegar a madeira aqui, nós já assa Mas por que? Você não vê? Alguém pegou essa árvore aqui porque tinha a madeira dropada Será que aqui vai começar a spawnar um buraco negro? É, pode ser que já tá começando a spawnar, hein Cuidado Cuidado, hein Tipo assim, é lugares... Você não parou de quebrar, vai me bater, né Guilherme Esse cara é uma lenda Ai, eu roubei, véi, brincando Cê saco é, véi Tá, eu preciso fazer uma fornalha porque isso aqui não enche nada Morrei, galera Já vai morrer, já, menino? Oi Gui, eu tenho um presente pra você Você gosta de presentes? Gosto de presentes, mas depende do presente Não quero Calma, uma roca Ah... Calma aí, nunca mexe no Se viste de outra pessoa, até aceitaria, mas a gente não caralho Calma aí, deixa eu pegar aqui... Do Gustavo, muito menos, aí eu... Queria ganhar nada da vez Nem um oi Não, quero saber se não me dá oi no vídeo Me dá oi Eu não sei se você sabe, mas... Ai, não, então vou aceitar a roda dele aqui porque ele deu oi no vídeo Família, que isso? Que isso? Tô escutando barulho aqui FAMÍA! Eu tô vendo FAMÍA! Meu Deus Meu Deus Explodiu aqui, véi Cê falou aqui, ó Olha o buraco Oi, vou cair lá Ai, eu vou te matar, moleque Não, mas não, vocês tem que ser cooperativo, família Não precisa ficar brigando aí Não é, nós tem que ser... Não, pode morrer, quem morrer pede desafio, hein Aí Gui Você morrer Ah, o que a gente pode fazer, calma Tirar o Gustavo daqui, já É, pode ser, né A gente tem mais chance de sobreviver Vou matar a crafting tape aqui, véi Cê não vai usar? Cê não vai usar a minha crafting tape Cê sai Na moral, ó Eu fiz a crafting tape aí, família Cês não veem que... Ó, não foi eu não, Gui Foi o Gu O Gu é... O Gu é... Ah, não... Ah, Gustavo, se foi tu, véi Cê tá ferrado comigo Cê tá ferrado comigo Eu vou te... Eu vou pegar um ferro, vou te dar um ferro e cê vai ficar ferrado comigo Nossa... Mas foi eu, o quê? Cê tá ferrado Na moral Ó, gente Fornalha... Quantos, quantos... Quantos quer fazer uma fornalha mesmo? Ah, que esquisito Nossa, Gui Cê joga muito, né É... Oito, né Não, tava testando o centro aí, hein Não, é o... Não, que eu tinha esquecido Não, que eu tinha esquecido É nove, ele nem sabe, véi Sério? Tá vendo? Ó, na moral é oito, véi não Cadê? Cadê? É aí que cê pega o bobo Deixa eu ver Cê pega o bobo É oito, palhaço Cadê vocês, amigos? Sumiu Passa meu peixe Vai fora Não, não Vai fora Vai fora Meu Deus do céu Por que que cê dá tudo de dano? Não sei se lagou, mas... Me filho do céu Me filho do céu Cê me deixou quando... Logo Na moral, vocês gostam de bater Na moral, cês tão comendo meu peixe Eu não comi seu peixe não Vou assar o meu aqui, tranquilinho Então vai a fornalha pra cê Eu... Ó, não posso usar essa fornalha por quê, Gui? Fala... Vai sentado Socorro Tá puxa não Tá puxa não Tá puxa não Não, não, não Desafio... Desafio perdido aí, Fabi Ih, aí, galera Eu... Eu ouvi falar que era três vidas, hein? Ouvi falar aqui, ó Ah, a produção falou É isso aí A produção falou que era três vidas Mano, é mó da hora Cês viram? Eu não acredito que eu fui sugado Na moral, ele cuspiu de volta, viu que era ruim Mentira 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 Ô, tu Nigo, mentira O Bracley tem gostado, sabe por quê? Porque ele é Miss Brasil Como assim? Miss Brasil O Cauã ganhou Miss Brasil, sabia não? Menino Eu ganhei... Ganhou Miss Brasil, família Eu não ganhei Miss Brasil Ganhei gradu... Estudantil, tá? Vem, estudante do... Tô tirando de estudante, velho É... Eu tirava dez em todas as provas, assim, sabe? Garoto Muitos exemplos Dez negativo Que que é esse... É, pelo menos eu não ficava... Fabiola, tá ficando de noite Vai piorar a situação Prepare-se Nem mineramos Minerar, hein Minerar, hein Minerar, hein Eu quero fazer só uma picareta de pedra Só pra falar que eu tenho Alguém tem três pedras, please? Ah, não Mano, eu vou pegar mais aqui O Gui tinha feito um buraco por aqui, foi Migo, tem um buraco do seu lado É De um buraco negro, mas... Não, mas ele tá muito fundo, velho Meu Deus, Gustavo Isso aqui é fundo aonde? Eu tô cheitinho em água, Guilherme, em volta Ai, mas você é... Ô, na moral Calô, isso aqui é cheio de água pra você Deixa eu ver... Não É... É do Gustavo, né? Gui, você é burro? Você fala, eu sou burro Eu acho que você tá ficando louco Gustavo, você é burro É, você é burro E eu, hein? É, você é burro Gente, gente, gente O que? E aí E aí, Gustavo Rui Eu morri E aí, Gustavo? Eita, eu falei, é o pior É o pior, é o pior Ele tá sugando Ele tá sugando tudo Olha lá Meu Deus Sai daí desperto, Gui Suga tu Conseguimos, velho Conseguimos Vai lá, Vaca Vai lá, Vaca Vai lá, Vaca Vem cá, pra vocês ver O que? Vem cá, pra vocês ver Vem o que, menino? Vem o que? Vem o que? Vem o que? Vem cá pra você ver, cheirar a vaca. Tem cheiro de... Fabián tá sugando tudo, velho. Ele levando os bancos. Vai aumentando? A proporção? Tá levando até a árvore aqui. Olha lá, velho. Leva pra fora da terra. Sai! Ah! Nossa, isso é chato, hein? Tô na minha última vida. Na moral. Já morreu, hein? Mano, acho que vai piorar mais ainda, hein? E se começar a vir um monte, a gente vai ter pra onde a gente ir. Galera... Vai, avaca, 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 avaca! Tchau, avaca! E aí, Gustavo? Deixa a sua irmã ir embora. Olha o zumbi aqui, menino. Me ajuda. Deixa a sua irmã ir embora, Gustavo. Explodiu alguma coisa aqui. Olha, olha, olha! Que que é aquilo? Eita, seu tupetão! Olha lá! Meu Deus! Que isso? Mano, tá indo um monte. Olha, 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 olha! Mano! Olha lá! Sai daqui que corre! Ferrou. E aí, tu vai? Ó, o Gui já morreu ali. E aí, Gustavo? E aí, Gui? O que é isso? 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 Imortífero. Morreu para aí? Eu morri de queda, gente. Para aí? Mano, veio um monte, Gustavo. Você não viu, não? Eu não vi, não. Eu só vi isso. Ainda tá isso aí? De repente eu... Não, eu... Sugado por esse, morri e... Ah, mas... Ah, o bom que esse aqui não cresce. Eu achei que ele ia crescer mais, velho. Não, eu não... Mas ele já... Olha o tanto de coisa que ele já sugou. Olha lá, velho. Hã? Tem um Creeper. Vai lá pro lado do Gui. Vai Creeper. Vai lá pro lado do Gui. Sumiu! Matou. Sumiu, 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 sumiu. Boa! Nossa, mas olha o tanto que ele sugou, Gui. Na moral, meu Deus. Devia te sugar pra longe daqui. Sim, sim. Você concorda? Ah, então... Na próxima eu te jogue então, já que você concorda. Ai, ai, eu... Não, eu queria... Eu tava falando em você. Você vai matar a minha última vida? Eu tô com dois corações? Sou louco. Namorado. Cadê o... Ele não tem cabeça. Gustavo, você já perdeu. Você já tá com... Eu não perdi. Olha aqui, eu morri só dois. Tem, eu tô aqui, tem, eu tô aqui. Eita, bexiga. Que isso? Ah! Meu Deus! Sai daqui! Sai daqui! Mano, ecoi me mata, velho. Também não. Ele é loucão. Nossa, esses portais são muito insanos. Calma. Tem aranha. É um buraco negro, tá? Meu Deus do céu. Acho que ele aumenta, por isso... Ih! Meu Deus! Ai, ai, ai! Morreram tudo! Eu não acredito. Eu não acredito. Bum! E aí, família? Só ganhei um minigame aqui, parece, então? Ah, é, né, Gui? É. Eu ainda tenho uma vida. Ah, não, velho. Não ganhei ainda, não. Eu também tenho uma vida, tá, amor? Só uma vez. Ah, na moral que vocês têm uma vida ainda. Mano, olha o que destruiu. Eu nem vi. Nossa, olha essa carteirona aqui. Que eu não vi também. Ah, meu Deus! Essa daqui tá muito grande. Tinha um monte pra cá, velho. Mano, é muita hora. Mas é muito difícil. Imagina isso aqui. Imagina se construiu uma casa. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá caindo mais, tá caindo mais, tá caindo mais. Tá caindo mais. Tá caindo mais. Cuidado. Vai lá, comemos o zumbi tudo. Vai, seus... O espirito foi? Seus bundão. Foi. Olha o tamanho desse, Gui. Mano, esse aqui era... Nossa senhora, acabou com tudo aqui. E a vaquinha tá aí intacta. E o Gustavo desaparecido de novo, né? Eu tô procurando vocês. Sinto que o crime caiu com o outro. A gente caiu com o outro aqui, galera. Cadê você, Gui? Você deu de nariz com o outro, né? Onde o Gui tinha colocado aquela crafting table, sabe? Ah, a gente tá do outro lado. Nossa. Tô chegando, tô chegando, cara aí. Não, mas relaxa, não tem nenhuma. Relaxa, vai te salvar. Porque nós é assim. Ei, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, voltou ali no mesmo lugar. Tá sugando, velho. Olha ali ali ali. Tô vendo, Gustavo? Vai! Não acertei mais! Vai embora! Aê! Perdeu, véi! Só tem oito. E aí, Gustavo? Eu não acredito que eu morri. E aí? Pode ficar assistindo os salários agora aí, que você correu, meu querido. Nossa, aqui eu vou... Eu tô quase morrendo aqui, galera. Ah, eu tenho assado. Toma aqui. Cadê a fornalha? Aqui, menino. Tem. Nossa, ele rejeitou. Não, eu... Tá bom. Nossa, sai daqui, esqueleto. Vai! Vamos lá, Gustavo. Ai, que no show... Prestado. Calma, você perdeu. Mano, eu tô quase morrendo, velho. Eu perdi. Tô triste, Gui. Ai! Tem outro aqui! Eita, sugando! Eita! Eu vi! Eu vi, Igor! Eu vi, hein! Eu vi, hein! Que tava ali! Morreu pro portal! Ganhei, família! Muito bom! Ah! Ah, não, Gui. Nós temos que trazer uma revanche aqui contra o Gui, tá? Eu sou o Berggros do Minecraft. Beijo com vocês. Tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau.